E se eu tivesse uma nave louca Se eu fosse dono da boca, um pezinho eu ia ter Mas como a vida é e sempre foi louca Eu chamava a ator, ela nada de responder Passava de bike e as vezes de bode Já me viu levar sacode dos canais na tua esquina E quando o chinelo arrebentou, o mundão capotou E hoje você tá caída Gira que gira mundão É lindo demais ver as voltas que o mundo dá Não me quis de bike não E se eu trombar de robozão eu vou ter que atropelar Fala, ei Gira que gira mundão É lindo demais ver as voltas que o mundo dá Não me quis de bike não E se eu trombar de robozão eu vou ter que atropelar E se eu tivesse uma nave louca Gastasse dinheiro à toa, um pezinho eu ia ter Mas como a vida é e sempre foi louca Eu chamava a ator, ela nada de responder Passava de bike e as vezes de bode Já me viu levar sacode dos canais na tua esquina E quando o chinelo arrebentou, o mundão capotou E hoje você tá caída Gira que gira mundão É lindo demais ver as voltas que o mundo dá Não me quis de bike não E se eu trombar de robozão eu vou ter que atropelar Fala, ei Gira que gira mundão É lindo demais ver as voltas que o mundo dá Não me quis de bike não E quando eu lanço a robozão na garupa você não vai andar Sabe quem é? Esse é o DJ Nós cria e eles copia E aí quem foi que insano Taca mais uma nas pistas Gira que gira mundão É lindo demais ver as voltas que o mundo dá Não me quis de bike não E se eu trombar de robozão eu vou ter que atropelar Fala, ei Gira que gira mundão É lindo demais ver as voltas que o mundo dá Não me quis de bike não E quando eu lanço a robozão na garupa você não vai andar Fala, eu falo que não Fala